Ser mãe pra mim é tudo. Eu acho que uma das maiores responsabilidades que pode ter na vida é o prazer que amor nenhum paga, dinheiro nenhum paga. É tudo, é tudo de bom. Resume todo o amor que tem nesse mundo. Ser mãe é maravilhoso. Ser mãe pra mim é tudo. O meu maior presente foi a Júlia. Quando eu estava com sete meses, o pai dela teve que viajar pra Inglaterra. Então o pai dela não viu o nascimento da Júlia. Então eu fiquei com a Júlia até os três meses sem o pai dela. O pai dela chegou. A Júlia já tinha três meses. E foi uma alegria pra gente. E quando a gente pega nos braços é um alívio, né? Contar os dedinhos e ver que tem todos os dedinhos na mão. E olhar nos olhos e ver que tá tudo bem. Esse momento foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. Como ele tava sentado, a cesárea já havia sido marcada. O pai dele já tinha saído de casa porque tinha ido socorrer uma vaca, a gente tinha parido. E eu tive que aguardar ele chegar pra gente ir pra maternidade. E graças a Deus, Deus já tinha tudo preparado e deu tudo certo. Nasceu no dia, na hora que Deus quis, né? No dia que tava marcada a cesárea, ele nasceu às dez e meia da manhã no dia 20 de dezembro de 2013. Porque éramos só eu e Bernardo, o Arthur veio e eu tive que equilibrar a atenção, a demanda de atenção pros dois. Mas a gente conseguiu. A gente consegue até hoje. Foi quando eu ouvi o chorinho dela, assim que ela nasceu. Eu tava muito nervosa e quando eu ouvi o chorinho dela, me deu aquele alívio, assim, e uma felicidade. De quando o médico trouxe ela até mim e eu vi aquele rostinho dela, foi tudo pra mim. Muito aprendizado. Com descobertas que nem eu mesma sabia sobre mim. Com ele eu aprendi a conhecer. Quando você vê, escuta aquele chorinho, dá aquela sensação de que, nossa, nasceu meu filho. Muito bom. Lembro, lembro bem. Foi uma macacão branco com detalhes rosa e a manta igual, macacão, combinando. Inclusive foi a minha mãe que me presenteou com essa roupinha e a gente tem ela até hoje. Foi uma saída de maternidade, né? Que fala, é um kitzinho da boina com macacãozinho de marinheiro azul marinho com branco e a mantazinha da mesma cor. Lembro. Perfeitamente. O B saiu com uma roupinha toda branquinha, lindo. E Arthur também. Eu usei a mesma roupa, eu guardei. Os dois saíram com a mesma roupinha. Sim, meu amorzinho. Bom, a primeira coisinha que ela vestiu foi a roupinha que o pai dela tinha escolhido pra ela. Ela ficou uma princesa, né, minha filha? E ela ficou uma princesa. E Julia é uma princesa. Ai, que maldade, gente. Ai, meu filho, obrigado por existir, amor. Eu te amo. Tá feliz? Não, filho. Eu tô muito feliz. Eu tô emocionada. Obrigada. Eu tô emocionada. Eu tô emocionada. Eu tô emocionada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL